O Roberto, como é que era nessa época? Eu sacava, eu sacava. Vocês eram muito amigos, vocês andavam junto? Não, eu tocávamos dois anos juntos. Ele comeu muito na minha casa, mais ou menos umas 38 refeições ou mais. Inclusive, ele tava me levando uma grande legal porque ele nunca pagou nada. O bacana é que ele comeu falha de vez. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. Ele comeu muitas de vezes. E meu pai adorava esse negócio de ensaio. Então, quando terminava o ensaio, meu pai mandava descer ou um salgadinho, ou um doce, ou uma... Ensaia na sua casa. O meu pai era cozinheiro e fazia. E quando não, descia, era um feijão mesmo, uma oi, batata... Aí que batia o mesmo. Aí todo mundo... O Roberto, ele comeu anos, anos. Dois anos que lá de Saúl, ele comeu lá. Eu sofri assim uma discriminação do c****, por parte do Roberto Carlos do properagem. Eu li um artigo na manchete que era o seguinte, ó. Roberto Carlos compra o seu oitavo carro. Foi aí que eu resolvi. Falei, não vou usar essa c**** que eu vou à luta. Aí fui lá pra São Paulo. Foi difícil eu chegar nesse negócio muito rápido. Eu fiquei vários anos pra fazer o Jovem Guarda e me fez. Pô, nesse... O que eu passei em São Paulo com o próprio Roberto Carlos foi fácil. É, você procurava os amigos deles, a... O negócio foi... A luta foi totalmente individual. Não, não teve ninguém pra ajudar, ninguém ajudou. Pelo contrário, as pessoas fechavam as portas. Então, lá com o Roberto Carlos foi de c****. Uma vez ele mandou fazer uma fita pra ver como eu tava cantando. Outra vez o Carlos manda... Eu fui lá e falei... O Roberto vai falar com você. Eu comecei a falar com ele e ele ia andando assim. E mais uns quinze atrás. O secretário, 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 secretário. Ajudante do secretário. Aí tu vai atrás. Escuta, escuta. Oi. Oi, Tião. Eu falei, escuta. Tô aqui a cara. Ô, Roberto. Roberto. E vai ele três. Aí eu falei, meu amor, tô durinho, cara. Eu não tenho dinheiro nem pra voltar. Aí ele falou, mano, vai dar o dinheiro aí pro Tião. Quando ela pegou dez mil assim, amassou e fez o c****. É o nome do chão. Eu tive acesso de choro na hora. Eu e Tião, o que é isso? Então essas porra das que eu levei, que pessoas não sabem. Ninguém sabe disso. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Se inscreva aqui no canal. Curta o vídeo. Comente aqui o que você achou. Se você já é inscrito do canal, comente também aqui. Ah, eu já sigo o canal. Ah, eu conheci agora. Gostei, não gostei. Enfim. Fique à vontade, tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus. E até mais.